O que é o desafio? Boa tarde. Nós temos consciência que vamos ter um desafio difícil. É um clássico dos mais conhecidos a nível da Europa, a nível mundial. Equipas estão habituadas a lutar por títulos. É sempre um desafio interessante para as duas equipas. Obrigado. Boa tarde, Sr. Diretor da Câmara. Há vantagem do concurso deste clássico, uma vez que há terceira jornada, o Benfica ainda não conhece como é o Fórmula do Jogarão deste atual concurso. Eu não vejo as coisas por aí. Eu acho que com a informação que existe hoje e a análise que é feita pelos departamentos de análise e observação de adversários, pelo conhecimento das equipas técnicas que têm hoje na forma detalhada como conseguem dissecar os adversários, eu acho que não há grandes credos, não há grande vantagem nesse sentido. Obviamente que há preparação do jogo e essa preparação, independentemente de se conhecer bem o adversário, o foco está, no meu caso, na equipa do Futebol Clube Porto e preparar da melhor forma, vendo e olhando para aquilo que é um coletivo forte, talvez dos melhores plantéis do Benfica dos últimos anos, e nós temos de ter a equipa consigo ganhar esse plantel forte dos últimos anos, que foi o caso do Futebol Clube Porto. O que é que vale neste jogo com o Bíblio? Eu acho que a emoção dos jogos, a emoção vale por vestirmos a camisola que tem este símbolo. Eu acho que isso já é emocionante por si só, é uma grande responsabilidade da nossa parte. O clássico, como eu estava a dizer no início, é sempre um clássico, um jogo que toda a gente gosta de disputar. Agora, a motivação não tem que vir dos 4-0 contra o Setúbal, de uma vitória contra um rival, a motivação tem que ser diária. Eu digo sempre isto, sou até repetitivo nesse sentido, mas é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu transmito ao meu grupo e é aquilo que o meu grupo sinto também. Manel? Olá, meu doutor, Sérgio. Boa tarde, não. A primeira coisa que eu disse, o que o Sérgio sabe que o Portugal, para quem está fora, viu que, por exemplo, frente ao redor do Setúbal, para a sua imagem, já conseguiu muito alto, antes de esperar um jogo de espetáculo, o que todas as vezes acontece com um jogo de expectativa, com um dia de esposa, com o dia do pessoal do adversário, para depois lançar? Já para que gostava de me questionar também, se é, na Cajima, foi para a Fé... Espera só um bocadinho, responda a esta, Manel, está bem? Depois vou à segunda, está bem? O espetáculo, o espetáculo, o espetáculo é tudo isto. Aquilo que estamos a fazer neste momento, a fazer a conferência, a divisão do jogo, o Bruno Lages, com certeza, vai ter a sua antevisão e vai deixar cair, como se suma a dizer, uma situação ou outra. O espetáculo é tudo isto que envolve um jogo de futebol. Depois, quando o árbitro apita, aí, com certeza, que é o mais importante. E o mais importante passa por jogarem 11 contra 11, onde a preparação do jogo é fundamental e a preparação do jogo a todos os níveis. No plano emocional, no plano físico, técnico, tático do próprio jogo, naquilo que é o conhecer o adversário, mas olhando muito para dentro e para aquilo que nós temos que fazer e devemos fazer no jogo, não olhando especificamente para um outro jogador, como o Viscrito esta semana, não olhamos para um jogador do Benfica, para dois jogadores do Benfica, senão teríamos que olhar para o... Não estamos focados no Rafa, não estamos focados no Rai Costa, no Mantorras, quer dizer, não vale a pena ir por aí. Olhamos sim para o coletivo e para aquilo que é a dinâmica do Benfica. Quando tem bola, que é importante, que é uma equipa extremamente dinâmica e que no seu processo ofensivo é capaz de ter uma variabilidade, e tem uma variabilidade interessante de movimentos na frente, com muita largura. Também consegue, mesmo com pouco espaço, utilizar bem aquilo que é a profundidade no último terço. Nós estamos atentos a isso, estamos atentos àquilo que é a equipa do Benfica em momentos em que não tem a bola e temos de estar preparados porque... E da forma que nós olhamos para aquilo que é o processo ofensivo e defensivo e associando sempre esses momentos, quando nós temos a bola, é uma situação que o Benfica gosta e sente confortável por vezes até deixando um bocadinho aquilo que é a iniciativa à nossa equipa para depois contra-atacar com o perigo. Quer dizer, eu penso que isso é o espetáculo daquilo que eu vejo na equipa do Benfica, naquilo que o Bruno Lages vê na equipa do Futebol Clube Porto e naquilo que nós preparamos, e há tal preparação do jogo, para estarmos, de certa forma, o mais equilibrados possível no jogo para que possamos vir de Lisboa com os três pontos, que esse é o nosso objetivo. Francisco? Ah, e a segunda questão, o Nakajima. A segunda questão, o Nakajima. Não, não. O Nakajima, como vocês sabem, o futebol é algo muito importante nas nossas vidas, penso que também nas vossas, porque nós passamos muito tempo a falar de futebol, passamos muito tempo a trabalhar cada um no seu ramo, e dedica muito daquilo que é o seu pensamento e muitas horas do seu dia-a-dia no futebol. Mas o futebol faz parte da vida e não é a vida. O futebol faz parte da vida. Eu acho que há coisas mais importantes do que o futebol. e daí a autorização do Nakajima viajar num momento muito importante para ele e para a família. E já agora aproveito até para mandar um abraço, não de treinador para jogador, mas de pai para pai ao Nakajima. E dou-lhe pelo parabéns, faz anos hoje, Nakajima. Há anos hoje. Sim. Também eram parabéns a mãe. São coisas boas a mãe. Bom dia, Luísa. Bom dia. Bom dia. Olhar por este Benfica é fácil olhar. Com todos os marcados, não são 12, duas oleadas, uma média de 4 gols por jogo. Comenta-te, o Benfica tem sido visível também na consistência defensiva, que ainda não se perdeu qualquer gol. O plano é que tem para começar a passar esta festa? O Benfica é marcado, o primeiro gol. Seguramente, olhando um bocadinho para esse caudal ofensivo que tem o Benfica, para essa consciência defensiva, olhando diferentes comportamentos que a equipa tem nesses diferentes momentos do jogo, ou seja, naqueles, não vou querer estar aqui a repetir, para dar uma de professor, de catedrático, não gosto. Mas é uma equipa que tem revelado essa mesma consistência. Não é que não cometa erro. Se calhar os adversários não foram capazes de explorar da melhor forma essas fragilidades e esses erros que toda a gente, todas as equipas cometem. Não há equipas que 100% é eficaz durante os 90 e tal minutos de jogo. Há sempre situações a explorar, situações de fragilidade que acontecem durante esse jogo. Nós, olhando para aquilo, para essas estatísticas, percebendo que tipo de comportamentos é que o Benfica tem e preparando o jogo, como eu estava a dizer, não vou voltar à retitude, preparando o jogo da melhor forma para aproveitar essas situações para podermos fazer golos e não sofrer. Porque eu digo sempre, não é ser a ter um pensamento conservador, mas digo sempre que prefiro ganhar por 1-0 do que por 2-1. Vamos ali para os Monteiros. André, força. Plesa o Bruno. Olá André. Permita-me, boa tarde. Boa tarde. Permita-me duas questões em separado para facilitar-me com a comunicação. O Marchesinho tem sido amplamente elogiado, eu diria até que é de alguma forma uma surpresa para quem eu não conhecia a forma como se tem exibido. Pergunto-lhe, acho que já ficou evidente que ele tem pelo menos duas características muito semelhantes ao Iker, joga muito bem com os pés e parece-me muito bom também nas jogadas de um para um, quando o jogador vem isolado, fazer a mancha e por aí fora. São características importantes para si, procurou essas características por causa do estilo de jogo da sua equipa, da sua dinâmica? Sim, olhamos para as características dos jogadores antes de partirmos para uma negociação com o intuito de trazer esse mesmo jogador, claro que sim, para a qualidade de jogo. Hoje em dia vocês sabem que no início de construção, o guarda-redes é uma peça fundamental. Sabemos também que o Fogo Porto, 70% dos jogos, joga no... 70% dos jogos, não sei, 70% das situações durante os jogos diferentes, jogos que vamos ter ao longo da época, vejamos, no make-up ofensivo, é importante que seja o guarda-redes rápido a sair, eficaz em situações de... no 1 para 1, neste caso 1 para 0 com o guarda-redes, que é assim que se diz, senão o professor Castelo ainda me chuma no teste. Ou seja, olhamos para essas características individuais, para aquilo que, na nossa opinião, são os pontos mais fortes desse jogador, em função de uma outra facilidade que possa ter e que nós a trabalhamos para melhorar, sem dúvida nenhuma. E a segunda era o quê, André? Ele queria fazer a segunda, mas vamos deixá-lo na semana passada. Não, mas é a sua pergunta, não é? Não vem de outro lado qualquer. Hoje a crónica, a sua crónica, eu fiquei um bocadinho na dúvida. Foi? Foi. Dispara lá a segunda, então. Força. Eu queria perguntar, no seguimento da última jornada, no seguimento do Bolognese-Bemfica, o Benfica, de alguma forma, através da sua newsletter, fez ali uma declaração sobre o Rafa, falando de uma caça ao Rafa. Pergunta-lhes de alguma forma ali essa leitura, fez a leitura dessa intervenção de uma forma casual, ou vê ali alguma intenção para o jogo da manhã? Primeiro, dizer que o Rafa é um momento importante no Benfica, na dinâmica do Benfica, principalmente nos momentos em que eu estava a falar há bocado, todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque, situações de acelerar com bola, e que pode provocar com que o adversário o tente travar e que aconteçam essas faltas. Mas isso acontece também, aconteceu ano passado com o Brahim, acontece com o Luís Dias, acontece com os jogadores que têm esse tipo de características. Agora, também digo uma coisa, eu não sei quantos amarelos é que o Benfica já provocou no adversário, 19 amarelos nos jogos oficiais e 2 vermelhos, não sei se estou a dizer alguma... 2 por acumulação. 2 por acumulação, ou seja, eu penso que os adversários têm sido bem castigados também com cartões, por isso que há um equilíbrio normal. Há o jogador que faz a falta, há o jogador que, pela sua qualidade, recebe um bocadinho mais do que os outros, mas isso faz parte daquilo que é o futebol. Agora, a caça, a caça, não vejo aqui nenhum tipo de caça a ninguém, já disse, nós não nos ficamos num jogador, senão tínhamos que estar preocupados com situações que para nós não servem, não servem aquilo que é a equipa. Eu não sei se fui ao encontro daquilo que queria ouvir. Bruno, uma questão. Sim. É que foram os tais que valeram 4. Pois, eu sei, eu percebi. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Nas últimas duas épocas, isto deu a particularidade do campeão ter sido a equipa que mais jogos ganhou entre o Olímpica e Porto. Considera que estes clássicos estão a ganhar cada vez mais peso, tendo em conta o equilíbrio das equipas nos jogos com os outros adversários? Tenho sempre o seu peso, mas eu digo-vos uma coisa. O futebol com o Porto, nos últimos dois anos, bateu o recorde de pontos, ok? Mas ganhou só um campeonato. Eu acho que os pontos não se festejam. Os que festejam são títulos. Isto é claro que uma água. Aqui não há hipótese. Agora, sei que normalmente os clássicos têm um peso importante desde que depois dos outros jogos as equipas o consigam ganhar. Estamos a falar de normalmente os eternos candidatos ao título. Neste caso, metendo também o Braga nesse lote. Espero que o Zapito não fique de sentado comigo, me ficou a bela há dois anos. Mas isto para dizer que esses jogos ganham peso e, entretanto, depois dos outros jogos conseguirmos também ganhar pontos, ou seja, ganhar, ter vitórias. Eu acho que é por aí. O campeonato tem 102, não é? 102 pontos. 102 pontos. 34 pontos. Nós estamos na terceira. Há muitos pontos em disputa. Isto sem qualquer tipo de jogo psicológico, de tentar alaviar a pressão. Eu gosto da pressão, eu gosto dos jogos onde haja este mediatismo um bocadinho diferente do habitual. Mas isto é a realidade. Nuno, lá atrás, mestre. Olá, Sérgio. Olá. Neste clássico, geralmente, não há favoritos. Todos os treinadores costumam dizer isso. Quer que eu diga uma coisa diferente, não? Não, não. Talvez nunca com este ano haja no ar a ideia de que o Benfica está num melhor momento do que o Futebol Clube do Porto, pelos últimos resultados, deste início da época, e que será, também por jogar em casa, mais favorito. Acha que o Futebol Clube do Porto pode jogar com isso? Isso não concorda com essa ideia? Ou concorda? Acha que o Benfica está, de facto, num momento mais forte do que o Futebol Clube do Porto nós preparamos a equipa de uma forma totalmente confiante, dentro daquilo que eu estava do enquadramento ou enquadrando naquilo, entroncando naquilo que foi a minha resposta à preparação do jogo. Nós estamos completamente focados, muito motivados para preparar o jogo da melhor forma para ganhar o jogo. Depois de tudo isso, tudo aquilo que se possa passar, toda essa envolvência que tem a ver com as estatísticas, com um momento melhor ou menos bom de uma equipa ou de outra. Quer dizer, isso fica tudo em banho-maria a partir do momento em que o árbitro apita. E aquilo que foi preparado e a forma como nós encaramos o jogo. E eu acho que é por aí. Não vejo as coisas de outra forma, sinceramente. Agora, atenção, até pode ser estranho, porque eu esta semana vi um ex-colega meu que me dava muitíssimo bem, dava e dou, atenção, não é por isso, que o Lubinco Drulovic, a falar e a criar e deixar no ar esta entrevista do Drulovic. Foi a remascença, mas depois saiu. Saiu em todo lado, deram muita importância a essas palavras do Drulovic. Se eu perdesse, os adeptos pediam a minha cabeça. Aquilo que eu tenho para dizer sobre isso, e já que ninguém me perguntou, então é para acabar a conferência. Tem mais duas, era a última. Ah, ok. Então pronto, deixa acabar. Continua a resposta. Não, aquilo que eu queria te referir é que o Drulovic é um amigo. E diz que se o Sérgio perdesse, podiam, de certa forma, os adeptos pedir a cabeça. E eu digo que podem levar, porque eu dou tanto ao Futebol Clube Porto, dou tudo ao Futebol Clube Porto, que se for a cabeça também não há problema ao semente nenhum. Vai a cabeça também sem problema ao semente nenhum. Por isso, não querendo dar um ar de que isto não se passa nada, que não vamos ter um jogo emocionante, que vamos fugir de um clássico, não é nada disso. Mas há coisas que temos que relativizar e ponderar da melhor forma e ter alguma calma, porque senão daqui a nada estamos a dizer que estamos todos que acordam na gregante e que na vida, afinal, é isto, é um jogo de futebol e não é bem assim. Duas questões para fechar. A Elas e o Frederico, aqui à frente, ministro. Sérgio, boa tarde. Indireto para a RTP3. Tem muita gente nova na equipa em função das alterações de um ano para outro. Muitos jogadores que nunca estiveram em clássicos desta importância. Isso é uma preocupação para si ou, por outro lado, leva àqueles jogadores que não conhecem bem a realidade e a importância destes jogos. Nunca os viveram. Possam até entrar mais descontraídos. Acho que todos os jogadores têm noção daquilo que são os jogos, daquilo que são estes clássicos aqui em Portugal. Os jogadores que fomos buscar também são os jogadores que estão habituados a jogar nos clubes onde estavam por títulos e também nas suas seleções. Não há aqui ninguém ingênuo na forma de ver o jogo ou de olhar para o obstáculo que tem na frente. Agora, é verdade que uma série de jogadores novos, com o tempo e com o trabalho, obviamente que as coisas vão melhorando e se vai afinando um ao outro promenor, para nós é importante, sem dúvida nenhuma. Boa tarde. Seja a exposição em direto para a TV24, o colega aqui da RTP, acabou por fazer a pergunta que eu tinha em mente. Isso. E agora? Vou formular aqui, andar aqui a outra pergunta. Claramente o Porto... Só para marcar o ponto mesmo. É só para marcar o ponto. Exatamente. Tem que ser. Já tenho alguma... O Porto fez claramente o melhor jogo da temporada frente ao vitória do Setúbal, depois de nos jogos anteriores ter mudado o Sérgio, a equipa, várias vezes. A pergunta que eu lhe faço é que, se frente ao Benfica vai manter mais ou menos o mesmo esquema tático que apresentou frente ao Setúbal, incluindo, por exemplo, o Corona como defesa direto? Bem, isso era entrar um bocadinho dentro daquilo que é a estratégia para o jogo, mas eu compreendo perfeitamente a pergunta. O esquema tático, normalmente, chamado o sistema, o sistema, a estrutura da equipa, foi sempre a mesma, tirando um jogo, um jogo, onde quisemos dar algo diferente a esse jogo, que, por acaso, não correu bem. Por isso, aquilo que é a base, a estrutura inicial, dentro daquilo que nós trabalhamos depois da dinâmica, que seja o sistema de jogo, é o mesmo. Agora, nós podemos é provocar situações diferentes dentro desse 4-4-2. Eu posso ter um 4-4-2, onde não tenho dois avançados declaradamente na frente. Posso ter uns aulas que podem explorar mais a largura e a profundidade, por fora, ou seja, por fora, por fidel, por fora, dentro para fora, por exemplo, ou de fora para dentro. Depende daquilo que eu quero do jogo e das variantes que eu quero para o jogo. O que é que eu vou explorar no adversário, o que é que eu vou trabalhar em termos ofensivos na equipa. Eu quero, se calhar, os meus laterais hoje muito mais atacantes do que o meu duplo pivô. Eu quero um dos dois aparecer mais hoje. Não. Depende daquilo que eu quiser para a equipa e do tal equilíbrio que nós queremos também. Porque depois há o ter bola durante vários momentos no jogo, mas depois há também o momento em que se perde a bola e toda a dinâmica e o processo defensivo que temos que ter e estar preparados para ele. Por isso, depende muito daquilo que eu quero para o jogo dentro dessa base ou sustentado por essa base que nós poucas vezes, desde que eu assumi o futebol do Porto, mudei. Por isso, as coisas têm sido iguais. Ok? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar.